O trânsito está impossível. Tem dias que eu queria ter asmas. Ah, meu Deus! Como eu queria poder voar por cima dessa cidade parada? Acabou, Beatriz? Você fez alguma música? Eu preciso falar com você, Beatriz Grouch. O que foi? Acabou, Beatriz. São sete horas. Eu preciso de sete horas. A gente não tem sete horas. Estou atrasada. Como você poderia estar atrasada? Não tem mais tempo. Tem uma festa hoje. Você só pode estar brincando. Faz um puta tempo que eu não vou numa festa. As festas acabaram. Alguém me ligou. Os telefonemas acabaram. Vamos na festa comigo? Não tem festa. Se a gente desencanar, a coisa flui. As coisas não podem mais acontecer, Beatriz. Eu tenho visto vultos. Beatriz. Alguém está me seguindo. Eu sinto. Alguém está me seguindo. Por que eu ando vendo a minha mãe? Eu passei o dia inteiro com a sensação de que ela está perto de mim. Para que você goste o dia inteiro. O que ainda é inteiro aqui? Não tem mais programação, Beatriz. Para que você ainda liga a TV? Cadê as imagens? Que TV é essa? Eu ando meio desligada. Eu nem sinto os meus pés no chão. Isso não é uma música? Você está desligada, Beatriz? Cadê as suas músicas? Eu tenho um novo destino. A livraria. Você não sabe o que é a livraria. Vem comigo na festa. Larga essa realidade, Beatriz. A gente passou uma passada. Onde é a festa? No bar do teatro. Por que você continua sonhando com essas festas? Nas festas do bar do teatro só vão zumbis, você sabe? Criaturas que comem cérebro. Eu vou nas festas do bar do teatro. Você vai comer o meu cérebro? Não. Eu estou afim de comer uma coisa mais leve. Por que você fica se colocando em perigo desse jeito? Para que você ainda quer se envolver com essas criaturas? Será que você não consegue perceber o que são essas pessoas que frequentam o bar do teatro? Quem sou eu para julgar? A música que eles fazem lá é perigosa. Isso é perigoso para a alma. Eu já te falei. O mundo todo acabou. E só sobrou você, Roberto, a igreja. O mundo precisa acabar. Quem é você, afinal? Roberto Rigueira. Vou mudar de nome, Beatriz. A nossa comédia não tem nada de divina. O tempo acabou. Será que você não pode fingir um pouco? Eu estou em multa contra o McDonald's. Eu não te falei. Não contra a comida do McDonald's. Que por incrível que pareça, eu até sinto saudade de comer minhoca, alface, queijo, colho especial, um pouco de jejeirinho.